Olá, queridos e ilustríssimos eleitores da nossa amada Valor Sustentável. Venho por meio deste apresentar para vocês a nossa chapa. A nossa chapa que se chama nada mais, nada menos do que Tremo High Friday. A gente não poderia deixar de esquecer o nosso patrônio, o patrônio do cooperativismo, que sem ele nós não estaríamos aqui desenvolvendo esse trabalho excepcional. Ela é composta por oito membros.